Sim, na Terra! Olha a lua, gente, como é no céu! Olá! Olha a cara de destruída do ser humaninho aqui. Né, Cacau? Dá oi pro pessoal! Tô sentada aqui, gente, no chão, na frente da minha casa. Tô com o batom aqui porque eu atendi cliente hoje. E a nossa casa tá em processo de arrumaciones. E é não é mesmo que faz, né, Brasil? Aí, olha só, a minha janela, ela é de vidro, tá vendo? E daí a gente precisa pintar essa parte aqui de branco, porque a gente vai pintar tudo de branquinho. Então a gente teve que encapar com papel e fita, sabe? Pra não sujar o vidro. E pensa que a gente tá fazendo isso... Eu comecei a fazer isso, eram umas três horas, né, amor? Três e meia, né? A hora que eu comecei a fazer... Ficou que era tudo vermelho porque a Cacau tava meio lambendo. E a gente começou a fazer umas três e meia, agora já são seis e meia, amor? Seis e quinze? Seis e quinze. O dia já está até acabando. E é isso, gente. Hoje tem o quê? Tem jantar com as amigas. Cara, vai ser muito legal. Vou ver se eu arrasto ela pra gente fazer algum vídeo, alguma coisa. Elas... Porque vai ser as minhas melhores amigas. A Gabi, a Dani... Ô, a Gabi e a Dani. A Gabi, a Amanda, a Gabi e a Dani eu emendo. Porque parece que é um senhor só. Porque elas são irmãs, são minhas cunhadas, né? Enfim. A Gabi, a Amanda, a Lari e a Jesquinha são amigas de infância. Tipo, amigas desde a quinta série. E a gente vai se reunir hoje pra conversar, jantar, falar mal dos namorados, dos maridos, dos boys e da vida. E é isso, gente. O portão ficou bem bonitinho, ó. Ficou branquinho, gente. Ai. Olha a cor do chão. E eu tô sentada, tipo. Comparem. Mas é isso. Agora eu vou terminar de fazer essa parte. E eu preciso tomar banho e lavar o cabelo. Já são seis e quinze. E... Porque eu combinei com as meninas sete e meia. Eu tô achando que eu já vou me arrumar, hein, amor? Pode. Você não vai pintar tudo hoje, né? Hã? Você não vai pintar essa cor pra mim, amor? Eu não quero que eu faça mais uma, gente. Não pode ser amanhã? Não, amor. Nem colocar aqui. É montado. Deixa eu montar. Mas não vai secar pra você montar? Não, amor. Seque, dois e um, amor. É auto-secada. É auto-secada. Ai, gente. Não, amor. É sério. Não vai dar tempo. Amor, eu tenho que tomar banho e lavar o cabelo. Ah, é? Quinze minutos. São oito e quinze da noite. O Gustavo ainda tá pintando a porta. Eu acabei de tomar banho e secar o cabelo. Porque ele tava pura tinta. E... Agora eu tô indo pra lá. Eu fiz uma necessarzinha aqui, ó. Que eu vou levar pra me maquiar lá com as meninas. Gente, minha cara tá inteira vermelha por causa do banho. Olha como eu fico. E, meu, isso aqui não alisa, cara. Eu tentei passar isso como umas duzentas vezes, mas não alisa. Então vai ficar assim mesmo. E a minha orelha tá combinando com a flora ali atrás, ó. Mas, ok. Minha casa tá uma zona. Dá uma olhada nisso aqui. É lona pra tudo quanto é canto. Sério, tá muito, muito, muita bagunça. Olha a cor que era, gente. E agora ficou... Branquinho. Olha lá, o Gustavo tá lá atrás, ó. Lá fora. Terminando de pintar a janela. Olha onde a Eliete tá. Isaac. Fala, e aí? Isaac, você tá brincando com a Gabi? Oi, oi, oi. Oi, tudo bem? Ma-or. Oi, oi. Tchau. Tchau. Oi. Falei assim, gente, pra minha amiga. Eu falei, amiga, essa unha é sua. Ela falou o quê? Caça com uma diarista, dona de casa, mãe e puta. Tem uma unha dessa. Não, não. É. Puta tem. Puta tem. É, só a puta tem, né? Mas tudo bem, ok. Gente, do céu. Olha que linda, gente. Poxiça. Pobre. Não, a minha tá... Olha a minha. Olha a da blogueira. Olha a da blogueira, velho. Mano, como dá preguiça. Eu mandei ele segurar um pouco. O que foi? Eu tenho medo de pessoas doidas com esse grau de doidice na vida, sério. Meu Deus, gente. Amor, sem problema.